o salve meu mano mas será que eu consegui reagir esse rap inteiro sem piscar Bora tentar velho ó desgosto vandinha vandinha chine mano eu não consigo já tá ardendo em vandinha ela não pisca na série é uma curiosidade se você não sabe então bora ver aqui mas se eu consigo ou se eu fosse o Ereize Hered eu ia ser um Ereize Hered merda hein mano carai não dá não mano eu vou conseguir tropa foda foda-se vai tomando curva não consigo não essa menina é doente mas eu não sei o que é isso não é o que é o que é isso o que é isso eu não tenho que ter uma mãozinha talvez goste desse lugar mais do que eu pensei Não me vejo em negação Tua presença não me conforta No toque vem a previsão Mortes causadas do monstro afora Mistérios e segredos Como se ligam a mim A garota de desenho Predestinada é causar o fim O primeiro contato com o passado me revela bem Eu serei a chave é o que fala mais o que abrir Não tenho interesse em sua seita Já me sinto aceita em ser o reflexo da minha mãe Não quero isso pra mim Que fogo se espalhe na estátua Ação que eu fazia na caçada Mas não me enganará Que o sonoro será o violino A menina é muito psicopata né Chove, chove, mancha de vermelho Nada amar que veste negro Luz o vestido som Na letra tá muito boa hein mano Shine manda muito não vem Nós me levam ao enredo Uma fera não tem freios E o Dini em perigo Está em perigo Há um monstro no lugar Ele vai te achar Como ser o meu olhar Que tá Cara, o Edith também tá maneiro hein velho Com essa dança Eu não tanco não mano Essa dança dá uma vergonha alheia Que papo show mano Pô Pô, mas tipo assim Vandinha só é maneira né Tipo, dá uma série né Tipo, você conhece uma pessoa Nos padrões de Vandinha né Pô, essa pessoa ali é doida É doente É, você é louco Sai Não quer os né As pessoas Isola né Só é maneiro na série velho A mãe da Vandinha é muito boa mano Pô, a mãe da Vandinha é coisas que eu gosto Coroa e gótica E casada pô E que eu fiz isso e sofrida de forma lenta É, pelo lugar certo Não me deixou pro sol Todos esses desenhos Quais as motivações Não deu certo o seu plano Já vi é você é um monstro Seu doce e sabor me traz uma revelação Primeiro monstro a me beijar é um monstro irônico não Parada é sua vingança Tramou sua morte Larell agora eu posso ver Parada é seu crackstone e de volta meu sangue é a chave para o reviver Curar e se torna vantagens amuletos Trazem minha vida um novo poder Retorne de onde saí Saia de lugar E deixe em paz Todos esses corpos Entenda que não precisa ser mais um corpo sozinho Nem todos os besteiros foram resolvendo Ou então não chegou a ver Eu te enlojei assim Tu olha o ver a dor pra mim Tu olha o ver a dor pra mim Tu olha o ver a dor pra mim Pô, mas eu acho que tipo Se tiver continuação vai ser uma bosta hein mano Eu acho que tipo assim assim Vandinha é uma série pra ter uma temporada mano Se os cara prolongar mais vai ficar igual o The Walking Dead mano The Walking Dead os cara estragaram mano Isso é louco Tem coisas que tem que parar tá ligado Se não estraga mano Mano muito bom o Shine Isso é louco canta demais mano Raps da um sinistro mano Isso é louco Muito brabo A edição visual também Fantástica Desgosto Ó Ó O que é 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 o que mais gostoso linda mais gostoso que eu já apreciei sabendo desgosto vandinha 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 Oi boa noite vandinha do chai Marcelo brabo demais para muito bonito lindo tanto visualmente quanto sonoramente tá ligado brabo demais e aí vandinha uma série que mano eu virei para você eu não dava nada eu falei mais uma da Netflix e a Netflix vocês não ligaram depois de Resident Evil mano eu falei caralho aí eu fui vandinha brabo se você não viu vale a pena mano muito bom